Olá, ouvintes da Emissora da Fraternidade! Estamos aqui para falar do programa de vantagens. 20% de desconto na compra de livros no IEBM e no CERJ, aqui no Rio de Janeiro. Você pode comprar os seus livros numa lista específica de livros com desconto de 20%. Este foi o carinho que a Emissora da Fraternidade pode proporcionar a todos vocês que fazem parte do Clube da Fraternidade. Mas essa é só uma boa notícia que a gente está apresentando hoje. Fiquem ligados no nosso site, no nosso Facebook, que boas notícias virão. Aguarde!